Olá pessoal do youtube eu sou Priscila e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a vocês a como instalar uma pista de corrida no seu GTA San Andreas, que é essa aí que vocês estão vendo agora no vídeo, é um circuito de corrida que esse mod adiciona, tá? Essa pista não fica no mapa mesmo, no local do mapa do GTA San Andreas, esse mod cria uma tipo uma ilha que é essa pista aí, tá? que vocês estão vendo pelas imagens. A instalação dela é bem simples, bem rápida, vocês não vão gastar nenhum minuto para instalar essa pista e o nome desse mod é esse que vocês estão vendo aí agora no vídeo, eu não vou falar esse nome aqui porque meu inglês é uma aberração, então eu vou poupar vocês de ouvir aí eu falando inglês, tá? Então, mas é esse aí que vocês estão vendo no vídeo. Como eu falei, a instalação é muito rápida, esse mod pessoal é muito bom, eu me diverti bastante nesses últimos dias com ele e para quem gosta realmente de corridas, pistas de corridas, vai gostar muito desse mod, tá? Não é um mod muito pesado e é de fácil instalação. Então eu vou remover agora o mod, vou desinstalar e vou voltar lá na área de trabalho para mostrar a vocês a instalação dele, tá? Para vocês verem como é que é a instalação. Então eu vou fechar agora o GTA San Andreas, vou desinstalar e vou mostrar a vocês como é a instalação desse mod. Bem pessoal, agora vamos para a instalação, tá? Que é bem fácil. Primeiro é claro que vocês vão precisar baixar o mod, tá? Que eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo para vocês baixarem. Ele vai vir aqui, vou enrar, vocês vão extrair e vai ficar esse ícone aqui, tá? Vocês vão abrir ele aqui. Aqui você escolhe a língua da instalação, tá? Então eu vou colocar em inglês, ok. Aqui você vai avançando, tá? Avança. Aqui ele está falando sobre o mod, dos autores e etc. Aqui é só avançar também. E aqui ó, aqui é importante. Aqui você vai selecionar onde está instalado o seu GTA San Andreas, tá? O meu GTA fica nesse local aqui, que já está selecionado. No caso eu não vou mudar nada. Mas se o seu não for nesse local, você clica aqui e localiza a pasta do GTA San Andreas, tá? Aquela pasta onde fica todos os arquivos do GTA, tá certo? Você seleciona aquela pasta e clica em ok. Mas geralmente todos os GTAs ficam aqui. Agora é só avançar. E aqui, instalar. Ele vai instalar, é muito rápido a instalação. E já instalou, ó. Aqui você finaliza. E só, pessoal. Já está instalado. É muito fácil. Não demora aí nem dois minutos para instalar. É muito rápido, como eu falei. Bem, como eu sempre faço, eu vou abrir agora o GTA San Andreas e vou mostrar a vocês que realmente está funcionando, tá? Para vocês verem que não deu nenhum erro, que o GTA não parou de funcionar nem nada do tipo, tá certo? Então, vamos lá. Vamos abrir o GTA San Andreas. Pronto, pessoal. Acabei de abrir o GTA San Andreas. Como vocês estão vendo, não deu nenhum erro nem nada do tipo. Está funcionando normal. Eu vou sair aqui para mostrar a vocês o circuito lá, a pista de corrida. Como eu mostrei no começo do vídeo. Para vocês verem que realmente está funcionando. Então, deixa eu pegar um veículo aqui. E eu vou mostrar também, né? Onde é que fica essa pista que eu não mostrei, né? Então, deixa eu abrir aqui o mapa. Ó, fica aqui, ó. Aqui tem a praia, né? Que vocês com certeza já conhecem. A praia de Santa Maria. Está aqui. E aqui, ó, tem esse forte aqui. Você vai vir por aqui. E aqui, você vai ter acesso a essa pista. Está por aqui. Por essa praia aqui, tá? Vocês vão ver agora no vídeo eu indo para lá. Então, vamos voltar aqui. E vamos lá. Vocês vão vir aqui pela praia normal. E aqui, vocês vão ter acesso a pista. Aqui, ó. Por aqui. Está aqui. A entrada dela. A entrada dele aqui, eu achei meio bugada, mas... É um ótimo modo, mesmo assim. Eu gostei bastante. E é caindo aqui. Então, vamos lá. Ó. Aqui está. Como eu mostrei no começo do vídeo. A pista. Como vocês estão vendo, ó. Está funcionando normal. Tudo certinho. E é isso, pessoal. Esse é o mod. Que eu queria trazer hoje para vocês. Olha o lag. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, se você gostou do vídeo, se você curtiu o mod, não deixe de clicar aí no gostei e adicionar esse vídeo a seus favoritos, para me ajudar na divulgação do vídeo. E também, se não é inscrito no canal, inscreva-se. E assim, você vai ficar recebendo as atualizações de novos vídeos. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo. Qualquer dúvida, como sempre, pode deixar nos comentários que eu respondo. No que eu puder ajudar, eu ajudo, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.